A CUFA, central única das favelas, busca chamar atenção para iniciativas que contribuem diretamente para a melhoria da vida dos moradores de favelas de todo o país, transformando assim o estigma desses passos e suas populações em carisma, incentivo e inspiração para a consolidação de uma sociedade mais equilibrada. O surgimento da CUFA partiu dessa busca, da crença no protagonismo de milhares de jovens invisíveis que hoje ganharam voz, identidade e respeito. Hoje, a central única das favelas é uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente. Está nos 27 estados do Brasil e em 17 países. Viradão esportivo. São mais de duas mil atividades em todo o estado. Tudo de graça. 36 horas seguidas de esporte em todo o Brasil, numa parceria da Rede Globo com a Central Única de Favelas. 27 estados estão recebendo o Viradão esportivo. A expectativa é de que até amanhã a gente tenha participação de 16 milhões de brasileiros. Abertura oficial da Taça das Favelas. Um samba! Com a galera reunida! Taça das Favelas, estou chegando. A Taça das Favelas é uma competição que vai integrar as comunidades do Rio de Janeiro. Abertura oficial da Taça das Favelas Tudo começa nesse terrão, nesse campo irregular, com a comunidade, com o pessoal, a família, os melhores amigos ali na arquibancada torcendo por você. Essa é a essência do futebol. O retrato de uma geração perdida. Você vai entrar agora no universo de jovens que trabalham no tráfico de drogas. A ideia é permitir que o país faça uma grande reflexão sobre um novo ponto de vista, acho que um novo olhar. Vamos ver as imagens e os depoimentos produzidos pela Central Única das Favelas. Está começando o Falcão, meninos do tráfico. E se morrer? Se morrer, nasce outro que nem eu, o pior, o melhor. Se morrer, eu vou descansar. É muito esculacho nessa vida. E se morrer, eu vou descansar. Eu vou viver dez, eu vou viver sem, eu vou viver mil, eu vou viver sem você. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. O Video Show News esteve na segunda edição do Prêmio ANU, promovido pela Central Única das Favelas, no Rio de Janeiro. Uma bela homenagem a quem se destacou em ações para o desenvolvimento social nas comunidades carentes. A Cufa comemora e premia 27 projetos de cada estado do Brasil. Artistas consagrados se apresentaram e teve até uma canja de Chico Buarque. O Brasil inteiro votou. A Nana Nassif já está com o troféu na mão. Vamos ver quem vai ser o primeiro campeão do primeiro Favela Festival no telão do Domingão. 55% dos votos. A Cufa lançou o desafio de encontrar uma nova top model, nascida e criada nas favelas do Brasil inteiro. Vamos lá! Jovem lá na favela, parece um de espírito em moda. Muito legal que a Cufa e a Pantene decidiram fazer essa parceria, então eu estou realmente me sinto privilegiada e honrada em estar aqui. Rio de Janeiro, Beatriz Fortunato! A Cufa e a Pantene? Obrigada, galera, por vir. Eu estou tão orgulhosa de vocês. Você inspirou a mim e a tantas outras pessoas. E, espero que as pessoas vejam que vocês trabalham tão forte e tão positivos e vão querer fazer o mesmo. Obrigada.